Item 4, processo 48.500, 61.54, 2012-42. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do norte do Brasil, S.A., em face do AI-13 de 2014 da S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificação do desempenho da recorrente na perturbação do sistema no dia 26 de outubro de 2012. Diretor relator, doutor José de Rosa. Esse daqui é mais um daqueles desdobramentos daquele desligamento que houve no dia 26 de outubro. Então, eu trouxe, se não me engano, na semana passada, sobre Furnas, já trouxemos sobre a Taesa e agora da Eletronorte. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face ao AI-13 de 2014, lavrado pela S.F.E. em razão do desligamento ocorrido no dia 26 de outubro de 2012 no Sistema Interligado Nacional. E esse desligamento teve origem na chave seccionadora de isolação do Banco de Capacetores Ceres da LT Colinas Imperatriz C2, da Taesa, na substituição Colina. Esse desligamento provocou a separação do SIM em três grandes ilhas, formadas pela região Nordeste, um colapso total no atendimento das cargas. Norte, com desligamento parcial de cerca de 80% de sua carga, e Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que restou praticamente íntegro. Foram interrompidas as cargas da hora de 13 GW, no SIM, nessas regiões, no dia citado. A S.F.E. realizou a fiscalização na Eletronorte no período de 26 de outubro de 2010 a 18 de outubro de 2012, com o objetivo de verificar as causas e consequências desse desligamento. E dessa ação, resultaram quatro não conformidades e uma determinação no relatório de fiscalização de nº 88 de outubro de 2013, que é parte integrando o termo de notificação nº 83 da S.F.E. E, em 19 de outubro de 2013, a Eletronorte se manifestou tempestivamente sobre o objeto do relatório. Em 24 de outubro de 2014, a S.F.E. emitiu o auto de infração nº 13, em razão de ter sido confirmada de irregularidade e considerada insatisfatória das alegações apresentadas pela Eletronorte, em relação à não conformidade N1, N2, N5, N4, N6 e determinação 1, no valor total de quase R$ 4 milhões, enquadrando a infração no inciso 16 do artigo 6º e no inciso 16 também do artigo 7º, por descumprimento das disposições legais, regulamentares e contratuais. Em 11 de outubro de 2014, o recurso administrativo foi protocolado tempestivamente nessa agência por meio da carta PR3314, na qual requereu a luz dos elementos ora apresentados que a agência, que a ANEL admita em seu recurso interposto, confirmando o efeito suspensivo e em seguida lhe ser dado o provimento, argumentando a decretação da unidade do auto de infração e se forem ultrapassados os preliminares suscitados, o que apenas se admite hipoteticamente, reconhecer a impossibilidade da multa, que ora se impugna, caro-se adentro e numéreo das infrações, acolher integralmente as justificativas e soluções apresentáveis ao constitucionário e, por fim, se no entendimento dessa ilustre diretoria foi imperativa a imposição de multa e reduzir o valor da multa imputada, cujos argumentos serão apresentados ao longo do texto. Em 24 de outubro de 2014, a SFA analisou o recurso administrativo a oportunidade em que a multa foi revista para pouco mais de R$ 3,3 milhões, após aceitarem parte dos argumentos da Eletronauta a oportunidade em que foi cancelada a determinação em D1. Em 14 de outubro de 2014, fui sorteado diretor-relatório. Em 19 de outubro de 2014, a Procuradoria-Geral da União emitiu o parecer número 474 sobre o assunto de análise por solicitação da minha assessoria. É o voto. Procuradoria. Trata-se de auto de infração lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades relacionadas a uma pertuação no sistema no dia 26 de outubro de 2012. Preliminarmente, a recorrente alega nulidade do auto de infração por descumprimento do prazo previsto no artigo 20 da Resolução 63, o que encontra óbvio-se no enunciado da súmula 12 da NEL, que explicita que o prazo de 45 dias para a lavratura do AI é impróprio e sua inobservância não acarreta nulidade. No mérito, a Procuradoria constatou que as não conformidades foram confirmadas pela fiscalização e enquadradas corretamente nos dispositivos da 63, inexistindo no recurso da concessionária elementos jurídicos que justifiquem a reforma do auto de infração. Com relação à dosimetria, a Procuradoria considera que a fiscalização motivou adequadamente o valor da sanção pecuniária, segundo os critérios do artigo 15 da Resolução 63, ressaltando ainda a existência de farta jurisprudência administrativa sobre a questão da base de cálculo da multa, a qual deve considerar o faturamento total da concessionária, independentemente do segmento onde ocorreu a infração. Todavia, nos termos da redação original do contrato de concessão, o valor da multa para cada infração não pode ultrapassar 2% da RAP, do contrato, o que foi atestado pela SFE. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 474-2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, a SFE, na exposição do motivo para a infração, descreveu, conforme abaixo, as não conformidades e a determinação de um considerado cumprida pela fiscalização, em que essa reconsiderou, em parte, a penalidade. Então, de início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela Eletronorte preenche os pressupostos de adissimibilidade, conforme destaca a SFE na análise de pedido de reconsideração. E a concessionária requeriu a nulidade do AI em decorrência do descumprimento da ANEL do prazo de 45 dias previsto no artigo 20 da Resolução Normativa 63 para análise da manifestação do termo de notificação. E a súmula da ANEL nº 12, aprovada pela Portaria 1399, de 2009, definiu que os prazos previstos no referido ato normativo são impróprios da Administração Pública, como bem disse a Procuradoria, agora em sua manifestação. Isso em observância pela ANEL não acarreta nulidade. Passo agora a analisar os argumentos da Eletronorte. Quanto à não conformidade do índice 1, que trata a interferência do representante da direção da Eletronorte no processo de recomposição do sistema, após o desligamento ocorrido em 2012, e, de acordo com a Eletronorte, em face da severidade da perturbação, o processo de recomposição do sistema estava sendo acompanhado pela equipe técnica e alto escalão da empresa. Quando da normalização do sistema, coordenado pelo INS, ocorreu instabilidade, tensão e a frequência na ilha, formada pela OHS Tucuruí, em função da condição do sistema norte. Esse sistema ficou operando, isolado na região nordeste, e o restante do sistema interligado nacional, suprindo, em parte, a carga de Belém através de Tucuruí. Parte da carga do nordeste já se encontrava atendida, porém, devido à referida instabilidade, combinou o desligamento das cargas de São Luís e Teresina 1,28, bem como da linha de transmissão conectada à SE Presidente Doutor. Ademais, conforme preconizado no procedimento de rede 10.1, que trata de recomposição do sistema de rede, após a operação, caracterizou-se o processo de recomposição fluente, tendo em vista a configuração isolada da região norte e do restante, do SIM, como consta do RAP, número 185, 2012, em seus itens 5.6, 4.1. Esse processo é executado de forma descentralizada e efetuado pelo executor direto de operação das instalações, diante do insucesso da tentativa de recomposição da área em Maranhão, com a intervenção da maior hierarquia da operação da Eletronorte, tendo em vista que o seu conhecimento, experiência e vivência adquirido ao longo dos anos, frente a operações na área Pará e Maranhão, isoladas e supridas pela Tucuruí, como o único intuito de contribuir para o sucesso, segurança e agilidade de todo o processo de recomposição, como assim se verificou. E ainda, conforme o procedimento de rede na recomposição, a segurança precede a agilidade e, assim sendo a participação técnica da Eletronorte no processo, ocorreu de forma ciente de domínio, capacidade e competência técnica necessária, que, aliada à hierarquia de gestão organizacional, contribuíram para que os operadores do Sendo Operação Regional do Pará acatassem a coordenação da fase fluente de recomposição pelo mais alto escalão da empresa. Após a ação da fase fluente, o INS retomou a coordenação da recomposição do subsistema norte e nordeste. A Eletronorte informa ainda que o processo relacionado com os clientes do Sendo Operação Regional dispõe de prática sistematizada de avaliação dos produtos e serviços prestados. E o instrumento utilizado nessa avaliação é a pesquisa na autossatisfação do cliente para cada Sendo Operação Regional e os resultados alcançados em 2012 para o Sendo Operação Regional do Pará na avaliação do INS contido em documento apresentaram resultados positivos. Para a CFE, as considerações apresentadas pelo Eletronorte de que agiu com consonância com o princípio da recomposição fluente visando a serenidade e segurança ao processo de recomposição não encontra respaldo quando confrontado com as degravações de voz dos diálogos mantidos pelo Sendo Operação do Centro de Operação Norte e Nordeste do INS principalmente com o Sendo Operação Regional do Pará da Eletronorte e o Sendo Operação da ONS logo após a ocorrência aos 14 minutos teve condição de chegar ao diagnóstico da configuração resultante que se deparou com topologia completamente distinta daquela preconizada nas instruções de operação de início da fase de recomposição fluente com a recomposição a partir de Tucuruí. É possível afirmar com segurança que o sistema não estava em processo de recomposição fluente uma vez que o Sendo Operação Regional Norte e Centro-Oeste do INS interagiu reiteradas vezes com os Centros de Operação sobre sua coordenação dentre eles do Pará da Eletronorte no sentido de coordenar ações disciplinadas pelo Manual dos Procedimentos de Operação na tentativa de alcançar a recomposição do sistema. Em nenhuma oportunidade o Centro Regional Norte e Centro-Oeste do INS delegou ao Sendo Operação do Pará qualquer de suas atribuições e responsabilidade pela coordenação de ações de recomposição e por várias oportunidades o INS deixou registrada sua insatisfação com as interferências que estavam ocorrendo na condução da coordenação do processo de recomposição em curso e deixou claro que a coordenação do processo estava sob sua responsabilidade. outra constatação que também destoa da argumentação da Eletronorte é que os operadores do Sendo Operação do Pará da Eletronorte durante suas interlocuções tanto com as instalações da sua área de atuação contra com o Sendo e o Sendo e o Sendo e o INS demonstraram constrangimento com a situação configurada pela intervação de acordo com o que foi registrado pela ANEL no âmbito da não-configuridade de NC1. E ainda para a fiscalização o argumento relativo à insatisfação demonstrada pelo INS na avaliação do serviço prestado pelo Sendo de Operação do Pará está em um contexto geral e não altera o constatado pela fiscalização da SFR registrado nessa não-conformidade. E ainda para a fiscalização o argumento relativo à satisfação demonstrada pelo INS na avaliação do serviço prestado pelo Sendo de Operação do Pará está em um contexto geral e não altera o constatado pela fiscalização acho que eu reliso aqui desculpe A equipe de fiscalização da ANEL SFE apresentou casos concretos de interferência e principalmente o não-atendimento à solicitação do tempo real do INS que são mandatórios dentro da organização da operação interligada caracterizando de forma robusta a não-configuridade de NC1 com o que eu concordo ou seja é muito complicado uma pessoa que não está diretamente envolvida na operação se manifestar durante ainda mais num processo de recomposição isso pode levar ao caos numa recomposição quanto à NC2 trata-se de disponibilização indivídua das instalações 500, Cabeto Cru e Marabá Circuito 1 pelo Sendo Operação Pará para o INS quando de fato os circuitos estavam disponíveis para a operação e de acordo com o Eletronorte os centros regionais do Eletronorte normalmente executam o restabelecimento dos equipamentos e instalações utilizando os recursos de telecomando disponíveis em seus sistemas de supervisão com o objetivo de pronunciar proporcionar maior agilidade no processo essas ações são executadas após a verificação das informações presentes nas telas de supervisão que subsidiam a disponibilização para o INS das funções de transmissão porém considerando as informações disponíveis em tempo real verificando e atualizando a presença de bloqueio e condições que inviabilizam a energização com a devida necessária e obrigatória expressão e identificação de anormalidades que possam ter ocorrido para a fiscalização contrariamente ao que a Eletronorte tentou inferir em sua manifestação quanto a não conformidade do INC2 o questionamento maior da fiscalização está relacionado com o fato de que o centro de operação do Pará disponibilizou funções de transmissão para providências de recomposição por parte do centro de operação Norte Centro-Oeste do INS quando tinha pleno conhecimento que tais funções estavam indisponíveis esse fato está registrado no relatório de operação do centro regional de Pará quando afirma que a LT Tucuruí Marabá Circuito 1 havia sido disponibilizado para a operação logo em seguida ao seu desligamento ou seja aos 15 minutos essa mesma informação consta na gravação de voz do arquivo disponibilizado pela fiscalização do Pará da Eletronorte apenas 40 minutos após o centro Norte Centro-Oeste do INS ter solicitado ao Pará que a LT Tucuruí Marabá C1 fosse ligada é que foi informado o seu impedimento operativo conforme item 5.6.4.0 do relatório do RAP que está aí descrito além dessa informação a Eletronorte deixou de informar ao centro regional Norte Centro-Oeste do INS em disponibilidade de operativos ocorrendo com compensadores síncronos nas subestações Vila do Cone e Marabá essa ação caracteriza a adoção de medos operativos inadequados quanto da disponibilização de suas instalações durante os instantes iniciais após a perturbação quando se procurava a identificação de irregularidades para o melhor diagnóstico e principalmente as ações a serem tomadas pelo centro de operação regional do INS as informações repassadas pelo centro de operação do Pará não correspondia à realidade dos fatos diante dos fatos apurados pela fiscalização da SFR ficou evidente a preocupação do Eletronorte liberar as funções de transmissão ou marrar possível para a operação sem a devida avaliação criteriosa requerida antes da liberação das instalações dessa forma essa não conformidade foi confirmada e as alegações apresentadas pelo Eletronorte não se justificam com o que eu concordo se vocês observarem quem estava num dia que eu fiz o outro voto é exatamente a mesma coisa da outra empresa elas mais que depressa querendo devolver para que estava disponível e também não estava então isso é uma preocupação eu reputo muito essa questão da PV que ela é realmente importante mas eu acho que esse trabalho que a SFR fez e tem que fazer em outros casos é de extrema relevância porque isso protege uma hora dessas nós podemos ter um acidente envolvendo pessoas por conta de um desespero em devolver um equipamento para o sistema e sem a devida preocupação e verificar se realmente ele está disponível ou não quanto ao NC4 trata-se de defeito no gravador de voz do centro de operação do Maranhão em São Luís impossibilitando os registros dos fatos ocorreros durante a recomposição do sistema sob falta de acordo com o Eletronorte não foi possível gravar os dados durante a ocorrência pois no momento da ocorrência o gravador de voz travou em consequência um pico de tensão não realizando nenhuma gravação até o dia seguinte quando foi percebida a falha desse equipamento a Eletronorte não contestou essa não conformidade informando que tomou medidas necessárias para resolver o problema inclusive com a aquisição de equipamentos de reserva para todos sendo de operações regionais quanto ao NC5 refere-se ao fato da Eletronorte ter adotado medos operativos inadequados disponibilizando precocemente suas instalações sem realizar as devidas verificações e tratativas de sua responsabilidade para a reintegração segura das funções de transmissão ao sistema que durante o processo de recomposição da área do Maranhão em relação às linhas de colina Miracema circuito 1 o bloqueio de proteção foi retirado pela atuação da equipe de manutenção do Cote Tocantins na subestação Miracema desconectando a fiação do painel traseiro do relé enquanto que no caso da LT Imperatriz Presidente Dutra circuito 1 e 2 esse desbloqueio foi realizado remotamente A Eletronorte argumenta que as linhas de transmissão estavam no primeiro momento disponíveis para a operação não havendo que se falar em omissão de informação de indisponibilidade conforme a testa SFE afirma que a disponibilização dessas linhas ocorreu após a devida verificação e tratativa necessária em conformidade com o contrato de transmissão número 58 de 2011 da ANEL e os procedimentos de rede portanto essas situações não causaram impacto ao processo de recomposição do sistema disse a Eletronorte Para a SFE o cenário acima se caracterizava como uma situação anômala e deveria ser precedido de invadir ação criteriosa por parte da área de operação da concessionária requerendo uma investigação mais aprofundada antes da liberação dessa função de transmissão para a operação e diante desses fatos fica evidente em todos os momentos a preocupação da Eletronorte em liberar as funções de transmissão o mais rápido possível para a operação sem a devida necessária e obrigatória de inspeção e identificação das anormalidades confirmando a adoção de procedimentos inadequados quanto a seguramento dos equipamentos e das instalações do sistema e de acordo com a SFE essa não conformidade refere-se a falha de conduto igual relatado a NC2 que será tratada em conjunto com a aplicação da penalidade com o que eu concordo quanto a NC6 trata-se de procedimentos inadequados falta de identificação de interlocutores falta de identificação do equipamento ou da instalação falta de confirmação da mensagem transmitida ou recebida em subordinação hierárquica de operadores de instalações e outras realizadas por operadores da Eletronorte durante o processo de recomposição na área do Pará a Eletronorte argumentou que em seu processo de comunicação operacional está normatizado por meio da norma operacional número 12 de 2004 sendo que os operadores de instalações e de sistemas capacitados capacitados para o cumprimento da mesma com o objetivo de aprimorar o processo de comunicação operacional foi realizada a aquisição de um novo sistema de gravação de voz integrando sistemicamente todos os sites da Eletronorte por meio desse sistema de gravação de voz é disponibilizado um portal de voz o que permite o acesso de pessoas credenciadas ao sistema de gravação de todos os sete de operação da Eletronorte inclusive a sede com o objetivo de verificar a conformidade do processo de comunicação a referida norma em caso de verificação de não conformidade são previstas ações de reciclagem para os operadores e para o caso específico dos operadores do Pará foi realizado um treinamento de comunicação operacional em conjunto com as equipes de operação da SE Tucuruí e da UHE Tucuruí no mês de dezembro de 2012 concordo com a SFE quando afirma que considera que os argumentos apresentados pela Eletronorte não são suficientes para reconsiderar essa não conformidade dessa forma fica mantida essa penalidade e por fim a Eletronorte questiona a utilização de seu faturamento total com base no cálculo das penalidades de multa alegando que deveria ter sido reconsiderada apenas par do faturamento da atividade de transmissão e esse assunto nós já reiteradamente já tratamos dele então eu passo lá até a tabela 2 a seguir apresento um resumo das não conformidade eu estou no item 53 na não conformidade das dosimetrias e o respectivo valor então na verdade eu estou trazendo aos senhores o mesmo percentual e valores que foi feito pela SFE após a sua reconsideração então diante do exposto e do que consta do processo em tela voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em fácil autoinflação número 13 de 2014 lavrado pela SFE para não merdar de parcial aprovimento e reduzir a penalidade de multa para 3.394.449.086 valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente é o voto quer dizer que na verdade reduzir a multa em sintonia com o juiz de reconsideração da área isso eu vou até adequar eu vou até adequar que eu também li e ficou meio estranho tá ok em discussão eu fiquei em dúvida é 300 é 3.913 foi para 3.394 ah 394 é porque essa é a redução então é porque foi o 516 mil que é da determinação 1 porque ela cumpriu a determinação então a SFE entendeu por ter cumprido ela não deveria ficar apenada por ela tá bom ok em votação com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletronorte em face da autoinflação 13 2014 FE lavrado por aquela superintendência para no mérito dar-lhe parcial provimento e reduzir a penalidade de multa para 3.393 3.394 449 nos termos de juízo de reconsideração exercido pela SFE próximo 449